Foi concluído no último dia 20 a demolição do antigo pronto-socorro municipal da cidade de Araguari. Bem aqui nesse local será construída a nova UPA, que tem início das obras já na primeira semana de outubro. Boa parte do material retirado aqui da antiga sede do pronto-socorro municipal da cidade de Araguari será utilizado na construção de novas salas e também de ampliações do presídio de Araguari. Mesmo com a criação da UPA, que vai trazer benefício para a cidade de Araguari, ainda existe um questionamento. Por que não se aproveitou o prédio que aqui já estava construído? Para responder a nossa equipe, entramos em contato com a secretária de obras, Lucélia Rodrigues, que dá explicações. Esse material foi solicitado pelo presídio para fazer pequenas reformas e ampliações no presídio municipal. Secretária, o que deu para ser aproveitado aqui da antiga sede do pronto-socorro? Foram aproveitadas lajotas, foram aproveitados encanamentos, registros de pias, banheiros, portas, portais, as esquadrilhas todas, vigas foram aproveitadas. Especificamente esse material será usado para a construção de salas? O que será construído lá? Uma das utilizações será a construção da sala de visitas, que será inaugurada em breve. A administração está dando todo o apoio para a construção dessas salas. Outro questionamento por parte da comunidade araguarina é a relação de não ter se aproveitado esse local, já que era um prédio construído e na área central. Por que isso não ocorreu, secretária? Não ocorreu pelo seguinte fato. Em cumprimento às exigências da vigilância sanitária, esse prédio não tinha condições mais de ser aproveitado para a saúde. É um prédio que faltava toda a acessibilidade nele.